Bom pessoal, hoje eu vou estar ensinando como você instalar o Pimaco no Word 2010 e como fazer etiquetas por ele. Então, primeiramente você vai ter que vir aqui no site da Pimaco e escolher seu idioma, português, vir em Downloads, vir em Programas de Instalação, Assistente Pimaco para o Word. Você vai clicar na sua versão do Word, no caso aqui eu estou ensinando para o Word 2010. Você clica aqui, vai baixar esse arquivo aqui. Eu não vou terminar de baixar porque eu já tenho ele. Bom, vai salvar esse instalador aqui. Você dá dois cliques nele, vir em Executar. Vai abrir a janela de instalação. Você dá em Próximo. Escolhe onde você quer instalar, mas eu recomendo você colocar em C2. mesmo, Pimaco. Da Próximo, instalar. Espero que no começo é bem, demora bastante no começo. Eu sou eu espero que a gente tenha precedente. Eu começo de아� Jaboi trabalhando o óleo em C2. Eu estou me apos scriptal. Eu vou mostrar, beups, as agências e abetas. Vamos lá, estamos abos attivados, mejame, já espira? Eu me sinto bem. Eu começo da hora. Eu sou eu sinto bem. Atirante serbo até a hora que você vai montрах 것 Reb promoçõesых. Eu vou ficar bem. Eu bueno. Bom, acabou de ser instalado, você clica em sim para finalizar, abriu esse arquivo, esse arquivo aqui, esse atalho aqui nada mais é, que é um arquivo pro Word, aqui de macro, bom, você fecha aqui, dá duplo clique aqui, no atalho que ele criou, bom, aqui ele vai, você pode ver que vai ter um novo aba Pimaco aqui, então clique nela, aí agora pra você fazer, agora seria na verdade a segunda parte do tutorial que é pra fazer, pra fazer etiquetas, bom, então você vem aqui em modelos de etiqueta, no caso minha etiqueta que tá na impressora é essa, A4249, dá ok, ele abriu um novo arquivo no Word, você vem em Pimaco novamente, vem em Mala Direta, agora você vai importar dados do Excel, vem importar origem de dados, dá um ok, você vem em área de trabalho, eu separei uma banilha aqui do Excel, essa daqui mesmo, aí se não faça nada, ele vai abrir um novo arquivo, você espera, espera mais um pouco, não clica em nada, aí, ele vai falar pra você transferir, você clica em sim, importação concluída, dá ok, agora já tem concluída a sua importação, agora você vem em Mala Direta, vem em Abrir Origem de Dados, clique em Mecânica, ou, ou o nome da planilha que ele importou, vai dar ok, seu próximo passo é clicar no botão, campo de mesclagem, para especificar os campos que serão impressos, então agora você vai ter que clicar aqui, para colocar os campos, as colunas, então, inserir campo de mesclagem, eu vou querer um código, deixa eu dar um enter aqui, vou querer descrição também, enter, e quero valor, aí você também pode estar formatando, formatando o tamanho das letras, por oito, que as vezes nem sempre cabe, dentro da etiqueta, então você vai vir em Pimaco, depois que formatou, vir em Pimaco, e girar folha de etiquetas, você coloca o nome, tipo, qualquer um, tutorial, Pimaco, de opção, dá ok, ó, agora ele tá gerando, hum, bom, agora ele, deixa eu dar um zoom aqui, CTRL, enrola, e você pode vir aqui em visualizar, agora, agora você pode ver, que, pode ver que tá em sequência, 0000, 001, 002, assim por diante, como na minha planilha, também tá, deixa eu abrir minha planilha, que eu importei, olha lá, 001, 002, isso ele coloca por coluna, fecha aqui, já tá feita, 100%, só falta, concluir, você pode imprimir, imprimir documentos, lembrando que não é aconselhado, você vir por aqui, em arquivo, imprimir, não é bom, certo, aperta ESC, você tem que vir em concluir e mesclar, vir em imprimir documentos, todos, registro atual, só vai imprimir esse, D, vai de algum registro até outro registro, vamos colocar todos, aqui seleciona a impressora, e dá um ok, eu não vou imprimir, porque tô sem o papel, bom, espero que tenha ajudado aí, até mais.